Lá vem faraó com seu exército, pro povo retornar. Se arrepende, porque sem hebreus, o Egito para. Israel tem medo e clama, ora chora, mas reclama. Moisés chora e o anjo muda de lugar. O inimigo armado avança, encurralado o povo clama. Moisés chora e o anjo muda de lugar. Chegue na... A nuvem se desloca, fazendo a divisão. De um lado é luz pra Israel, do outro pra escuridão. O vento a noite sobra, forte abre o mar. E de manhã, bem de manhã, do outro lado o povo cantar. Só o Senhor é Deus. Sobra vento aqui, sobra vento em mim. Sopra aqui de novo, sobra neste fogo, sobra neste fogo Deus. Sopra, sobra e sar a terra, sobra e abre o mar. Faz passar teu fogo pro lado de lá. A nuvem se desloca, fazendo a divisão. De um lado é luz pra Israel, do outro a escuridão. O vento a noite sobra, forte abre o mar. E de manhã, bem de manhã, do outro lado o povo cantar. Só o Senhor é Deus. Sobra vento aqui, sobra vento em mim. Sobra aqui de novo, sobra neste fogo, sobra neste fogo Deus. Sobra, sobra, sobra em sar a terra, sobra e abre o mar. Faz passar teu fogo pro lado de lá. Sobra cantar, sobra cantar, sobra o Senhor é Deus. Sobra o Senhor é Deus, de milagres. Sobra, sobra no céu é Deus. Sobra o Senhor é Deus, de milagres. Sobra a missa e a tristeza pra longe daqui. Sobra a inveja, contenda, avareza, ambição. Sopra as doenças, diabetes, hipertensão Sopra pra bem longe as doenças finais Sopra, sopra os vírus letais Sulito aqui, sopra vento em mim Sopra aqui de novo, sopra neste povo Sopra neste povo, sopra neste povo Deus Sopra, sopra em sarateta, sopra em abril mar Faz passar meu povo de lá Pra cantar só o Senhor é Deus Dê milagres